Mais um encontro no Palácio da Alvorada, mais um café da manhã com os líderes aliados. O presidente Michel Temer continua convicto que o diálogo é a melhor arma para quebrar as resistências que existem em torno da reforma da Previdência. O encontro também serviu para fazer um mapeamento dos votos favoráveis ao governo e avaliar a possibilidade de colocar o projeto em votação ainda neste ano. Foram duas horas de reunião. Na saída, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, disse que aumentaram as chances de aprovação da reforma da Previdência, que antes de tudo vai combater privilégios. Com essa reforma, nós vamos garantir a aposentadoria de todos os brasileiros e terá mais justiça no nosso sistema de Previdência. Nós vamos acabar com os privilégios. É disso que trata essa reforma. O relator da reforma da Previdência na Câmara, Arthur Maia, destacou que a reforma da Previdência vai beneficiar também estados e municípios. Essa reforma, ela é importante para o governo federal, mas é mais importante para estados e municípios. E eu, como relator, também enxergo o seguinte, o governo federal, ele sempre tem sido como um pai bondoso, que toda hora que as coisas apertam nos estados e municípios e que se procuram a solução aqui no âmbito federal, seja através da votação dessa lei, por exemplo, agora dos precatórios ou uma ajuda para os municípios, essas ajudas têm sido dadas. É importante que se saiba que tudo isso não vai poder ser dado indefinidamente se nós continuarmos com essa situação de permanente aumento das dificuldades do governo federal pela conta, em função da conta absurda e injusta da Previdência.